E aí, DJ Lucas da Zé, sabe só porra? Solta o tamborzão pra brincadeira começar Vira a cara pra parede e vira seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede e vira seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede e vira seu bumbum pra cá Solta o tamborzão pra brincadeira começar Vira a cara pra parede e vira seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede e vira seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede e vira seu bumbum pra cá E aí, DJ Lucas da Zé, sabe só porra, vai? E aí, DJ Lucas da Zé, sabe só porra, vai? E aí, DJ Lucas da Zé, sabe só porra, vai? Obrigado.